Fala galerinha da The Nerd! Beleza? Gustavo do Anony mais uma vez aí com vocês e hoje chegou uma coisa muito bacana aqui pra mim no canal e eu não esperava realmente esse item ter chegado, essa caixa ter chegado mas ela chegou. Então segue a vinhetinha e eu já vou mostrar pra vocês a surpresa que eu tive aqui Bom pessoal, a caixa que chegou é essa aqui realmente eu não estava esperando não entrar em contato comigo então eu não sei, eu só sei que ela é da... aqui ó, Clube Casa Geek que é o nome aqui, tem até um site aqui, Casa Geek olha lá, www.casageek.com.br mas vamos parar de conversa e vamos abrir essa caixa porque ela está lacradinha é como eu sempre falo pra vocês, eu não abro a caixa antes de eu gravar o vídeo aí com vocês porque eu quero reservar assim a minha reação e eu quero reservar realmente o que eu acho a primeira impressão que eu tenho quando eu abro algum produto nossa, ela estava muito bem embalada mesmo, demorou pra me tirar aquele plástico aqui de cima mas vamos abrir aqui, né, porque é o que interessa, né eu estou mega curioso realmente pra saber o que que é é... é que nem eu falei pra vocês não foi avisado que viria, no caso esse pacote acho que deve ser algum brinde aí por causa do canal e claro, agradeço a vocês aí, porque a gente está tendo visualização olha pessoal, vou mostrar aqui como que veio pelo jeito, eu não sei se é bastante coisa, mas olha aqui como que veio, bem protegido já mostra que a empresa realmente tem preocupação com a embalagem inclusive, veio na frente escrito frágil, então já ganha pontos, né ó, vamos lá então, ó recebeu uma carta e eu vou ler aqui pra vocês Olá Gustavo, tudo bem? Somos a Casa Geek, uma empresa que comercializa produtos para decoração inspirados no universo geek atuamos como uma loja virtual desde 2012 recentemente criamos o Clube Casa Geek que se trata de um clube de assinatura com três planos vamos lá, Geekbox, Criativo Box, Vintage Box o diferencial do Clube Casa Geek é que enviamos apenas produtos decorativos escolhidos especialmente conforme o plano de assinatura todo mês enviamos caixa com três produtos decorativos que valem juntos no mínimo cento e vinte reais, além dos assinantes e tal, 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 tal então vamos lá, ó também existe a possibilidade de comprar apenas uma caixa bolsa sem assinatura mensal, pagar no boleto bancário e tal fica em R$ 89,90 essa caixa aqui que não é assinatura então a gente já tem preço aqui caso os seus seguidores tenham interesse em manter a decoração sempre atualizada a nossa assinatura é R$ 69,90 por mês mais frete esse valor é pago através do cartão de crédito intermediado pelo Paypal legal, aí ó, aqui tem escolhemos a Geekbox para conhecer o nosso trabalho pois acompanhamos seu canal no YouTube e acreditamos que tem tudo a ver com o tema proposta na nossa caixa legal, muito obrigado pessoal esperamos que gostem dos produtos que encaminhamos com muito carinho desejamos muito mais sucesso para a Dnerd um abraço, equipe Clube Casa Geek pessoal, vou deixar os links na descrição então é uma nova Mystery Box é legal isso aqui, né é um clube de decoração, então no caso itens de decoração para casa mas vamos parar de conversa porque eu sei que vocês querem ver os itens que veio e eu também quero, claro, não sei o que veio então vamos lá, ver item por item antes tem uma cartinha aqui vamos abrir para ver também ah, aqui fala o que eles enviaram, né nesse mês aqui e tem até um desconto aqui na loja e tal né, mas não vou ler porque o legal é a gente saber ali na hora além do plástico bolha temos isopor bom, o primeiro item aqui eu já vejo um chaveiro emborrachado, né, do Darth Vader inclusive eu estou com a camisa do Star Wars aqui olha que legal é, vamos abrir aqui para a gente aparenta ser um chaveiro bem duro, né o legal é que ele veio ali com um plástico bolha super enrolado mesmo o item sendo pequeno, né pessoal pô, legal olha aqui, vai para a coleção de chaveiros esse aqui vai para a coleção de chaveiros bonito, já gostei do primeiro item aqui eu tive que olhar ali porque está escrito bolacha de cortiça é, no caso, porta-copos, né e vamos tirar desse saquinho aqui que eles aparentam ser bem legais isopor bom, pessoal, são seis ao todo, ó aqui ele é uma espécie de um papel não é aquele papelão normal, sabe é um papel mais grosso aqui são poções, sabe são porta-copos bem legais mesmo eu achei legal aqui o material, inclusive, bem legal também isso aqui que eu tenho na minha mão é um porta-trecos, né lembra desse fliperama, Street Fighter vamos tirar do plástico também olha, me surpreendeu já a qualidade aqui qualidade realmente muito bonita é porta-treco, né tem espaço aqui embaixo também, ó aqui embaixo e aqui em cima eu estava precisando de um desses então caiu muito bem o material é muito bom, viu pessoal muito bom mesmo para vocês terem noção como veio bem embalado olha o último item aqui da caixa como veio realmente bem embalado isopor é um quadro interativo aqui, ó a gente já viu o símbolo, né do quadradinho lá do Super Mario do Mario, né é um quadro interativo vamos tirar ele aqui do plástico e vamos ver o que detalhe que tem aqui olha que legal eu não sabia que existia isso aqui isso aqui você pode colocar fotos de lembranças papéis de cinema coisas de recordações você põe na parede e você vai colocando tudo aqui dentro pessoal é... nossa é um item legal pra caramba, velho pra vir numa mystery box aí no caso, né que são itens decorativos pra casa eu achei que mandaram super bem bom pessoal é... só lembrando eu não sabia que vinha essa caixa o pessoal mandou pra mim fico muito feliz aí por esse clube de decoração, né Casa Geek guarda aí vou deixar os links aí embaixo pra você que gostou entra lá no link conversa com eles que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso vieram quatro produtos bem legais decorativos, né um chaveiro os porta-copos o quadro lá interativo, né que você põe as coisas dentro e o porta-trecos ali porta-lápis você colocar os seus trecos ali dentro eu achei muito legal o preço tá muito bacana também então eu acho que é uma assinatura que vale muito a pena e realmente me surpreendeu principalmente esse item, pessoal que pra mim eu vou ser sincero pra vocês já vale o preço da caixa o material é bom isso aqui vai entrar sim pro estúdio da The Nerd eu vou colocar lá no fundo né que ainda não tem nada então eu vou colocar isso aqui lá no fundo achei muito legal então The Nerd vai ficando por aqui lembrando que eu vou deixar o link na descrição muito obrigado pessoal da Casa Geek obrigado pela confiança eu não sei se a parceria vai continuar espero que tenha muitas viu porque mostraram que produtos de qualidade embalagem ótima realmente vocês estão trazendo produtos legais então The Nerd vai ficando por aqui lembrando que a gente tá no Instagram no Facebook no Twitter se inscreva no nosso canal compartilha no Facebook pra todo mundo ver essa nova ideia e vamos ficando por aqui até a próxima tchau